Fala rapazes do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer. Galerinha, no vídeo de hoje, depois de muito tempo fora do ar, voltamos à ativa e bora pra cima, galerinha. Rapaziada, no vídeo de hoje, vou estar ensinando vocês, acho que muitas pessoas já sabem, o novo método de fazer carros mod aqui no GT Online. Quem tá me ajudando aqui é o Mike, valeu Mike, tamo junto meu companheiro, é nóis meu compadre. Galerinha, eu estou fazendo a antiga geração e o carro que eu vou usar vai ser esse Shafter LWB, tá galera? Esse carro lindo, full mod, topzelo demais e funciona também rapaziada, funciona pra nova geração, nova geração é outro sistema, ok? Mudeu algumas partes. Esse carro aqui, galerinha, é do amigo, o amigo vai chamar o carro dele, o que que a gente vai fazer? Vamos lá, então, a menor geração, vamos se registrar como chefe da Segura Service primeiro, tá rapaziada? Antes de começar tudo, vamos se registrar como chefe da Segura Service e de sair a organização. Pera aí, aqui também, o chefe, esse carro, se você quiser chamar o helicóptero de luxo mais pra frente. Se você for de esperro, também ele acerta, galera. Vamos fazer o seguinte agora, vamos entrar no carro do amigo, a grande carro do amigo, beleza rapaziada. Aqui a gente já começou o glitch. O amigo, o que que ele vai fazer? Vai abrir menu de interação, evento de carro ZLS, vamos aqui ó, vou mostrar pra vocês o que o amigo vai fazer. É o amigo, tá rapaziada, não é a gente. Ele vai iniciar uma disparada, tá rapaziada? O amigo vai iniciar uma disparada. Assim que ele enviar a disparada pra gente, o que que ele vai fazer mais? Rapaziada, ele vai nos enviar a disparada normal, vai iniciar a normal disparada com a gente dentro do carro dele, tá rapaziada? Rapaziada, você que for fazer o carro mod, tem que estar dentro do carro do amigo, pode ser qualquer carro, tá rapaziada? Ele vai vir aqui ó, gerenciar, gerenciar de veículos, e vai ficar em cima de devolver veículos pra sua cara, tá rapaziada? Vai ficar em cima aqui, só em cima, não aperta. A gente rapaziada, que vai fazer o carro, vai confirmar a disparada do amigo, vai entrar na disparada do amigo, ok? Olha lá, ele mandou pra mim ó, a gente vai levantar o celular, vamos confirmar a disparada rapaziada. Assim ó, a seda disparada, pronto rapaziada, agora, o que que a gente vai fazer? O amigo e você, vai esperar dar os dois segundos, olha no iniciando. Deu dois segundos, o amigo vai meter a alha lá em devolver veículos pra sua garagem, ok? Vamos esperar até o tempinho, então ó, 15, 14, assim que dá dois segundos, o amigo vai meter a alha lá em devolver veículos pra sua garagem, olha ó, tá quase dando tempo já. 5, 4, 3, 2, o amigo vai meter a alha lá, meter a alha lá, meter a alha lá, a gente vai ser expulso do carro do amigo ó, perfeito rapaziada, a gente vai ser expulso. Aqui galera, o que que a gente vai fazer? Você vai seguir o amigo que está jogando com o modo de milho diferente do seu, ok? Só seguir o milho diferente rapaziada. Eu vou seguir o Rodolfo aqui ó, tá com o Tchava Leve, muito obrigado Rodolfo, tamo junto. Vem o primeiro alerta, confirma o alerta, o primeiro alerta, cancela o segundo e pronto rapaziada. Aqui fora, vamos aparecer Tchava, rapaziada. Galerinha, o que vamos fazer agora? Vamos apertar, a gente tá Tchava, galera, não consigo fazer nada. Aperta Start, GTA Online, Kit Inicial de Scamo Criminal. Então, galerinha, aqui muda por uma geração, uma geração é outro sistema aqui, ok? Aqui, fazendo a antiga geração. Vamos apertar o A no Kit Inicial, vem aqui ó, ver propriedades. Vem aqui, aperta aqui nesse primeiro, apartamento em São Vitas. Aperta aqui. Vem aqui ó, de Night 8. Confirma ali. Aperta. Ok galera, agora você vai vir aqui ó, no terceiro apartamento aqui da frente. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro ali, nessa casinha aqui ó. Aperta aqui no terceiro. Comprar. Você não vai perder dinheiro, tá rapaziada? Fica tranquilo que você não vai gastar dinheiro. Comprar a propriedade. Chegou nessa tela? Você vai apertar o B no Xbox e o Boa Linha no PS4, ok? Vamos lá também no Playstation. Aperta o B aqui. Vamos voltar uma vez só, galera. Uma vez só. Apreta essa tela aqui. Aperta aquela casinha aqui ó. Confirma com A na casinha. Confirma. Beleza. Vem aqui ó. Emaze Bank. Enter. Xbox, apertar o Y pra gente sair. E no PS4 você apertar o triângulo, ok? Aperta o Y aqui. Apertou mais uma vez. Ok, galerinha. Já estamos destravados como vocês podem ver ó. Já estamos 100% destravados. Ok? Rapaziada, agora você vai apertar a melhor coisa. Pra gente conseguir continuar o nosso lead. Aqui, galerinha. Você pode chamar tanto aqui ó. A habilidade do chefe. Não agora. Tanto o seu unicóptero de luxo. Ou se você quiser fazer igual eu. Você vai chamar o Cosatica, rapaziada. Vem cá. Pregados móveis. Cosatica. Perdão, rapaz. Eu vou chamar o Spell, tá galerinha? Eu vou chamar o Spell, mas não agora. O que a gente tem que fazer antes? Vem cá. Start, GTA Online. Opções. Tá galerinha, rapaziada ó. Vamos cancelar o CPF do personagem. Vamos zerar o CPF do personagem, ok? Pode fazer tranquilo, galerinha. É parte do glitch. Beleza? Vambora então. Apareceu aqui fora, rapaziada. Aqui um detalhe. Se você voltar aqui. E aparecer sem o carro. Deu errado, galerinha. Você tem que aparecer aqui com o carro. Vem cá agora ó. Minuteração. Propriedades móveis. Cosatica. E chama o Spell. Ou se você não tiver o Spell. Você pode chamar o seu de copo de luxo. Aqui ó. Seguros service. A habilidade de chef. Solicitário de copo de luxo. Ok? Aí você chama o de copo de luxo. Ou se você quiser de Spell. Fica tranquilo. Que dá também. Ok? Chame o Spell aqui, galerinha. Pronto. Já chegou. Agora a gente vai rodar aqui. Pra até a gente achar o nosso Spell. Vem onde ele tá. Beleza? Vamos rodar aqui. Então ó. A câmera é muito ruim, galera. A câmera é muito ruim mesmo. Mas vocês conseguem. É só ir rodando com o carro. Que você dá certo. Achei o Spell aqui ó. Vamos descer no nosso carro. E agora turma. Vamos entrar no nosso Spell. Pra gente dar continuidade no nosso glitch. Ok? Entrou no Spell aqui. Perfeito, galerinha. Rapaziada. Agora. Prestação aí. A gente vai pegar uma altitude boa com o nosso helicóptero. Vai subir bastante com ele mesmo. Sobe bastante aqui ó. Até você ver que tá tranquilo. Pegou uma altitude boa. Subiu bastante com ele. Agora a parte do amigo rapaziada. Entra novamente a parte do amigo. O que o amigo vai fazer? Ele vai chamar o carro pessoal dele. Pelo metade de ação lá. Gerenciar veículo. Solicitar veículo pessoal. Ok? O carro dele chegou. Ele vem aqui na minha ó. Essa gente ir pra direita. Ele vem aqui ó. Tomara de poder. Ele vai confirmar a tomara de poder. Ok? Então seu amigo que vai fazer com você. Que vai te ajudar. Ele tem que ter no mínimo level 20 aqui no evento. Ok? Vai prestar tabulado no evento lá. E pronto rapaziada. Já vai se parecer na disparada automaticamente com o carro que ele chamou. Ok? Você pode ver o carro mudou galerinha. É porque o Mike teve um probleminha lá. Um problema. Teve que sair e eu tive que chamar outro colega meu que é o Eric. Valeu Eric. Tamo junto hein. E aí iniciou a disparada pro amigo? Automaticamente inicia pra gente também. E vai desbugar nossa câmera. Olha que beleza. Olha que perfeição. Coisa boa demais. Pronto rapaziada. A parte do amigo já era. Agora só o amigo esperar você fazer o carro. Agora vamos sair até o nosso iate pra gente conseguir fazer o nosso carro mod. Ok? Vamos lá então. Vamos marcar o nosso iate aqui galera. O meu iate tá longe de paga dedéu. Aperta essa arte aqui ó. Rapaziada lembrando o nosso iate. O nosso iate vai ser sempre o branquinho aqui ó. Vai ser sempre esse branquinho aqui ok? O dia vocês podem estar em qualquer lugar. Não precisa estar no mesmo lugar que o meu tá? Pode ser em qualquer lugar do mapa. Mas é sempre o iate branquinho. E assim que a gente chegar no iate eu volto vocês. Beleza? Bora. Turma já estamos chegando aqui perto do nosso iate. Ah o meu iate tá perto pra dizer um cudo aqui pra me ajudar também. Estamos chegando aqui. Galerinha aqui é o seguinte. Assim que a gente chegar no iate vamos estar ligando para o capitão vai estar solicitando o nosso veículo pessoal. Ok? Então aqui você consegue fazer carros do galpão. Galpão não. É carros do complexo, carros da boate. Carros que você quiser aqui né galerinha. Os do galpão não sei se dá rapaziada. Do galpão não tenho certeza. Jogar perto do iate aqui. Vamos estar ligando para o nosso amigo capitão. Vamos aqui ó. Perto do iate rapaziada. Vem aqui no iate. Vem aqui ó. Assustar e vem aqui com o pessoal. E você chama o veículo que você quiser galerinha. Eu vou deixar. Vou chamar a Ferrari nova aqui ó. O turismo. Confirma no veículo que você quer. Deixei ele preparado já na entrada da boate tá rapaziada. Vai ficar mais fácil. Você viu que o carro apareceu ali no mapa ó. Vamos ver. Olha lá apareceu no mapa ali. Agora galerinha é o seguinte. Vamos ressurgir. Xbox segura o ídolo até o final. É Playstation segura o ídolo até o final ó. Eu não estava preso. Se tudo deu certo. Aí rapaziada. Veículo 100% mod. Com todo o monte daquele carro que eu peguei. Como eu falei no começo do vídeo. Muito top. Muito fácil. E se eu não estiver enganado. Quem descobriu esse glitch aqui. Foi o glitch man online. O francês glitch man. O cara é zika rapaziada. O cara é top. Rapaziada. Eu não tenho a muito falar. O Eric. Para cancelar disparar rapaziada. Para você conseguir salvar o carro. O seu coleguinha vai sair da sessão. Para o criador. Ok. Chegando aqui na No Santos rapaziada. Vamos estar salvando o nosso carro. Ok turma. Turminha do bem. Vem aqui agora na No Santos. Qualquer lugar que você quiser. Vamos estar fazendo qualquer modificação. No seu veículo. Vamos consertar o carro. E fazer qualquer alteração. Para salvar mesmo. Tá rapaziada. Se você acordar o carro sem salvar. Vai dar ruim. Vai dar bom não. Conserve o carro aqui. Para qualquer alteração na habilidade. No freio. É isso rapaziada. Pera aí. Outra dica para vocês também. Se você quiser fazer mais um carro. Você e seu amigo. Tem que fechar o jogo. E abrir novamente. Porque se você trocar de sessão. Você vai. Você não vai conseguir fazer a tomada de poder. Uma coisa disparada. Vai dar muito ruim. Então é melhor. Você fechar o jogo. Você e seu colega. Abrir novamente. E fazer do zero. Tá rapaziada. É muito mais fácil. Muito mais chance de dar certo. Ok. Galerinha. O vídeo foi esse então. O carro ficou lindo demais. Se alguém quiser ficar no Xbox One. É só chamar aí. Que a gente passa para vocês. Beleza. Projeta que tem a opção de comprar agora. Muito mais fácil. Belezura. Então é isso turma. Até o próximo vídeo. Alô galera. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Agora a gente vai ver se a gente volta mais com. Com intensidade tá rapaziada. Com mais vídeos no canal. E bora lá. Show galerinha. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like. Comenta no vídeo. Compartilha com seus amigos. E ativa o sininho de notificações. Fechou rapaziada. Alô turma. Até o próximo. Tchau tchau.